Tudo que a Joa Manoel Ganeta Azul vai começar agora, alagando agora, todo município da Raposa, assistindo o pessoal aqui hoje de motocross, que é lindo demais, eu sou fera nessa moto também, que eu sou acostumado de motocross. Já estão falando, ele disse que ele fez até uma música, a pessoa não tem vergonha na cara de usar o outro, de iludir o outro, não tem talento para fazer a música sozinho não, tem que fazer o outro se zangar, porque todo mundo sabe que eu sou zangada, e não aceito a injustiça com os outros, imagina se eu vou aceitar comigo. Ai, porque todo mundo sabe que eu sou zangada, que ele fez até uma musga falando de mim, musga rapazes, o que seria isso minha senhora? Ela não falou que é formada e rica e milionária, mas português que é bom nada né, e ela falou ali que todo mundo sabe que ela é zangada, poxa eu não tava sabendo ó, mas com certeza eu vou levar isso em consideração na hora que for fazer meus comentários, pode deixar. E se eu tivesse que dar um conselho pra essa senhora aí, supera né, chega minha querida. Os 5 minutos de fama já passou? Será que ela tá tentando uma carreira no fascinante mundo das subcelebridades, influenciadora? Sinceramente, eu não sei do que ela tá reclamando, porque pelo menos a leitada tá servindo de alguma coisa, afinal de contas estamos aqui. Ouvindo essa madame reclamar, ela tá se perguntando nesse vídeo se o cara não tem vergonha na cara de ficar iludindo o Zoto. Z-O-T-O. Zoto. E dependendo do que o Zoto fez, ele merece. Eu não conheço ninguém com esse nome, mas eu acho que ela se embananou toda porque ela é zangada né pessoal. Vamos respeitar então, que às vezes a pessoa fica nervosa e não consegue nem se comunicar direito. Eu também não posso falar muito, que de vez em quando dou umas erradas, mas eu não fui leitado pelo caneta azul, essa é a grande diferença. E a leitada do caneta proporcionou a essa senhora um certo nível de fama. Já o terceiro vídeo que eu faço dela, ela não tem do que reclamar do leitado azul, porque ela tá colhendo os benefícios desse acasalamento. Vai falar que a pessoa nunca acasalou de graça, por aí. E agora que ela tá conseguindo colher algum benefício dessa estufada de pescoço, tá enchendo o saco. E ela tá zangada se questionando da seguinte forma, poxa, será que o leitado azul não tem talento pra fazer uma música sozinho, sem precisar zangar os outros? Será que ela pensou que em algum momento ele tinha talento? E sinto muito informar a essa senhora aí, infelizmente ela não percebeu ainda né, mas o caneta azul não tem talento nenhum, minha senhora. O meme. E como se não bastasse, ainda vende jogo do tigrinho ainda. Pra complementar a renda né pessoal, não tá fácil pra ninguém. Se até o Neymar tá enganando o povo idiota que acredita nisso, por que o caneta azul não poderia? O povo tem o direito de escolher por quem ele quer ser enganado. É assim que funciona na política, por exemplo. No entretenimento é a mesma coisa. O cara sabe, todo mundo tá falando que esse negócio de jogo do tigrinho, aposta online é coisa de otário. Coisa de gente que tem raiva de dinheiro. A pessoa faz a escolha dela e vai consciente. Mas se o caneta azul perdeu uma namorada, o mundo ganhou uma heroína justiceira. Ela disse aí que ela não aceita injustiça, nem com os outros, até que enfim alguém pra defender os outros. E nem com ela mesma. O que será que ela quis dizer com isso? Pretende se vingar do caneta azul? Não, porque ela é formada né senhores. É dentista e tem uma pousada. E eu acho que ela pensa que ela não precisa fazer papel de otária pra ganhar dinheiro. O plano dela era se envolver com o cara que faz papel de otário, pra que daí ela pudesse ficar com o dinheiro dele e só aproveitar os benefícios. Infelizmente não deu certo, o leitado azul já tá em outra. E a gente gostou quando ele deu aquele fora nela, falou que nem sabia o que tava acontecendo, que ela queria saber quanto que ele ganhava, todo mundo achou gostosinho, inclusive eu. Mas a verdade é que o caneta azul continua sendo gado, senhores. Não vamos nos iludir. É que essa aí não fez questão nenhuma de esconder né? Qual que eram as intenções dela. No terceiro dia já queria a senha e saber quanto que o cara ganha. Porque ela falou assim, caneta azul, pro pessoal parar de ficar me chamando de interesseira, eu acho melhor você me dar a senha e falar quanto que você ganha e tá tudo no meu nome. Que daí eu acho que ela pensou, bom, aí quem vai ser o interesseiro vai ser ele, porque o dinheiro vai tá comigo. Mas não vou nem falar nada né pessoal, que ela é zangada. É muito cristão da sua parte. Sabe, um cabra desse, ele não tinha que ter ouvido meu pai, minha mãe, meus amigos nessa história não. Se ele fosse te amo, ele tinha me ligado e falado, olha, era uma brincadeira, você me desculpe. Agora ficar me deixando passar de palhaça? Não, vou falar mesmo. Se, pô, lá não me deixa falar, mas eu falo aqui. É verdade. E na opinião dela, a atitude correta que o caneta azul deveria ter tido naquele momento era ter ligado pra ela e ter dito que tudo não passou de uma grande brincadeira. Estranho né, senhores? Mas se ela tá sentindo falta disso, então eu aviso. Guerreira, na verdade, foi tudo uma grande brincadeira. E ninguém tem culpa de você não ter resistido aos encantos do caneta azul. A gente sabe que é difícil, né, resistir a um cara tão atraente desse jeito. E é exatamente por esse motivo que ela é a vítima do patriarcado. Porque o caneta seduziu a dama. E ela, coitadinha inocente, cedeu. Automaticamente, ela começou a confundir as coisas, achando que ele teria que passar a senha do cartão por causa da leitada. E mal sabia ela que o caneta azul não é tão trouxa quanto ele parece. No fim, a coitada tomou a leitada à toa. Conheceu a fúria do caneta azul, né, senhores? E ela também achou ruim que ele ligou pros pais dela e pros amigos, eu acho, sei lá. Comunicando que iria começar a namorar com ela. E pouquíssimo tempo depois, ghost. Mas vai fazer o quê, né? A partir do momento que o homem detectou que trata-se de uma interesseira que nem precisava investigar tanto, né? Bastava olhar pro casal que dava pra perceber que alguma coisa errada não tava certa. Ela falou que sempre gostou de homens mais velhos. Mas o problema do caneta azul não é exatamente a velhice. Não fala coisa com coisa. Parece que tá 24 horas no personagem. E as músicas também não é lá aquelas coisas. Eu, pelo menos, não curto muito, não. Inclusive, eu não sei como que esse cara consegue ganhar tanto dinheiro. Será que as pessoas ficam o dia inteiro ouvindo caneta azul no YouTube? Ele ganha com as monetizações? Ou a publicidade que ele faz? Mas pensa bem. Quem que vai comprar alguma coisa por causa da propaganda do caneta? Ah, não. Se o caneta falou, é isso mesmo. Vou comprar esse produto agora. Tem gente que compra, né, senhores? Muita gente não consegue resistir aos encantos do caneta azul. E essa senhora é um exemplo claro disso. E na opinião dela, o caneta fez ela fazer papel de palhaça. É mesmo? Então tá, né? Se ela tá falando, quem somos nós pra duvidar? Eu acho que quando ela conheceu o caneta azul, ela ficou impressionada com o jeitinho dele. Acho que ela pensou, vai ser mais fácil do que eu pensava. É agora que eu me consagro. E foi a partir desse momento que ela começou a querer a parte dela em dinheiro, né, senhores? Afinal de contas, o caneta azul não tava macetando. Então, nada mais certo do que ele ter prejuízos financeiros. É assim que as damas pensam, senhores. Se o cara ensalsicha, ele tem obrigações monetárias. Ou seja, o mundo é como se fosse uma grande casa de massagem pra algumas pessoas. Porque três dias eu nem considero namoro. Eles só estavam se conhecendo. Batendo uma virilha como se não houvesse amanhã. Ela mesmo gravou o vídeo falando que o caneta azul é uma fera indomável. Mas como ela não soube nem disfarçar, né? A máscara caiu rapidamente, senhores. E eu digo que o caneta azul não deixa de ser gado por causa desse episódio aí. Porque uma guerreira paciente e interesseira profissional não vai já logo no terceiro dia ficar querendo a senha e saber quanto que o cara ganha. Negativo. Ela vai esperar pacientemente, assim como um caçador espera sua presa na floresta. E no momento de fraqueza, casamento nele. A partir desse momento, senhores, não é preciso fazer chantagem e nem querer a senha e nem nada disso. Basta ela procurar uma advogada loira que fica ensinando o golpe na internet e o problema tá resolvido. Mas não, essa aí foi com muita sede ao pote e agora tá zangada. E eu penso assim, se a pessoa é interesseira de fato, ela tem que ser sutil pelo menos, né? Não adianta já querer chegar metendo o pé e dar minha parte. Dane-se. Ela tem que conduzir no gado até o momento em que ele esteja rastejando e depois de um tempo. Três dias é amiga, né? Ninguém mandou não conseguir se segurar e se entregar amorosamente pro leitado azul. Agora, sofra as consequências. Não adianta chorar pelo leite derramado, né, senhores? Todo mundo sabe. Mas de qualquer forma aqui fica a nossa solidariedade, essa madame aí. Todo mundo sabe que o leitado e goste é o mal do século hoje em dia, né? Nesse exato momento tem uma pessoa tomando um leitado e goste em algum lugar do mundo. Então eu desejo toda a força do mundo pra ela. Não fica assim não, amiga. Levanta essa cabeça, força guerreira e para de encher o saco. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que essa madame aí é mais uma vítima do patriarcado? Ou o caneta azul que foi danadinho e planejou tudo meticulosamente só pra entortar o pescoço da girafa? Eu acho que é a segunda opção. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!